E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, deixando o gostei no vídeo e ativando o sininho das notificações. Olha, o Galhardo aí já tá proporcionando uma novela porque o seu futuro tá indefinido. É, tem gente que diz que ele vai pro Fluminense por causa que o Adair Helman, novo técnico lá do Tricolor do Rio, tá, disse que aprova a contratação dele, tem gente que diz que vai pra Bahia, enfim, tem outros que dizem que ele fica aqui no Ceará, mas vocês vão entender como é que tá essa situação no vídeo de hoje. O futuro do Galhardo está indefinido. A novela de Thiago Galhardo continua todo vapor nos bastidores. E hoje teve mais um episódio da situação. Após especulações de que o Meio estava acertando com o Bahia, ou até mesmo com uma possível proposta do Fluminense, o seu empresário Flávio Trivela negou qualquer contato de algum time brasileiro da elite do futebol nacional, ou seja, da Série A, por Thiago Galhardo. O profissional ainda ressaltou que existe contrato em vigor com a equipe do Ceará e estão analisando a melhor situação para o atleta. Portanto, nem Bahia, nem Fluminense consultaram o empresário. Não teve nenhuma proposta oficial até o momento. Vale lembrar, gente, que o contrato do Galhardo foi renovado automaticamente com a permanência para a Série A, porém o próprio atleta revelou que existe alguns adentos no contrato que possam facilitar uma possível saída do Ceará. Lembrando que ele, em caso de permanência, permaneceria automaticamente aqui no Ceará. Mas, de qualquer forma, podem pagar a mais e levar ao Galhardo. Galhardo jogou muito bem, na minha opinião, jogou bem. Ali nos primeiros jogos, fez o hat-trick contra a Chapecoense, fez gol logo na X-Stella contra o Goiás, fez gol no Clássico, ajudou, assim, o time, ajudou contra o Grêmio. Assim, na minha opinião, ele jogou bem. Só que nos últimos jogos, ele não mostrou esse bom futebol. Ele até fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Botafogo, ajudou o time, jogou bem. Na minha opinião, o Galhardo ajudou bastante o Ceará, fez vários gols importantes. Acho que se não fosse pelo Galhardo, talvez a gente tivesse caído. Não sei, é polêmica, né? Porque tem gente que não está gostando tanto do Galhardo. Mas, realmente, nesses últimos jogos, o Galhardo não jogou nada. Fez gol contra o Botafogo, mas não jogou lá tão bem. Tem até uma sequência de partidas que ele não joga tão bem, desde a saída do Anderson, né? Enfim, na minha opinião, ele ajudou muito o Ceará essa temporada, mas não jogou lá muito bem esse fim de ano. Ele disse que estava na melhor fase da carreira dele, melhor momento profissional, que ele estava muito feliz aqui no Ceará. Mas, enfim, tem propostas. A gente sabe que tudo pode acontecer. E você, quer que o Galhardo fique ou saia? Só para acabar o vídeo, hoje estava sendo falado de que ele já seria anunciado pelo Bahia nessa semana. Mas, como vocês viram aí no vídeo, não será, né? Porque sequer proposta teve, segundo o próprio jogador e segundo o próprio empresário. Tá ok? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E tchau!